WB Motors aqui no Shopping do Avião, o que não falta é promoção. E você quer, a gente mostra. É ou não é, Luan? É isso aí, Julián. Vamos lá, de novidade. Vamos lá, vamos rodar, vamos rodar e vamos rodar. Atenção, Fernandão, roda comigo. Olha o ponto na área, Luan. Fiat Punto Atractic 2014 1.4, está saindo de 48,800 para apenas 45,800. 45,800. Martelo bateu uma, bateu duas e agora vai bater três. Olha, Honda Fit. Honda Fit 2014 versão Twist, motorzinho 1.5, carrinho econômico espaçoso. O valor dele está saindo de 63,800 para apenas 60,800. Agora é hora de bater o martelo aqui, ó. Duster, Dinamic. Duster, Dinamic 1.6, manual. O valor dela está saindo de 72,800 para apenas 69,800. 69,800, show de bola. Viu só? Batemos o martelo. Dole, uma, dole. Olha a Equinox aí. Nosso carrinho completinho, espaçoso para a família, com teto solar panorâmico, para tirar aquela onda, curtir na viagem. E o preço dela, vocês não vão acreditar. De 132,800 por apenas 129,800. Maravilha, Luan. Vamos encerrar com chave de ouro. Gente, HR-V, Honda, todo mundo procura, todo mundo quer. E o Luan tem no preço especial. Confere. Sim, a mais nova daqui da loja. Honda HR-V 2018, versão Touring, completinha, com todos os opcionais. O valor dela, naquele jeitinho também. De 112,800 para apenas 109,800. Maravilha. Olha só, WB Motors está no primeiro e no segundo piso, que é esse que a gente está aqui no Shopping do Avião. Fabrita Camargo, os 12,95. Luan está te esperando nesse momento especial da WB. É isso aí. Obrigado.